Olá aluno, olá aluna, sou Rodrigo Rodrigues, professor do componente curricular, política e organização da educação brasileira. Estamos nos encontrando novamente para a reflexão sobre educação e seus pressupostos teóricos, práticos e políticos. Nesse componente curricular, não haverá um texto único para nortear nossa discussão, mas o tema é bastante vasto, o que possibilitará que ampliemos continuamente nossas leituras e referencial teórico. A cada semana, teremos a realização de um fórum e algumas atividades. A cada semana também, apresentarei sempre um material para estudo e leitura, a fim de nortear as reflexões, sempre esperando que amplie e estenda seus estudos com textos acadêmicos, referenciados e disponíveis nas principais bases de pesquisa da área. As experiências e arcabouço teórico de cada um é o mais importante para esse curso. Disponham-se a refletir colaborativamente e, certamente, a formação que construiremos será eficaz e prazerosa. Sou professor, licenciado em filosofia, letras e pedagogia, especialista e mestre em educação pela PUC São Paulo. Educador, pesquisador em currículo, avaliação, formação de professores e políticas públicas. Estou no Instituto Federal, no campus Cariacica, desde 2012, como professor, onde leciono os componentes de filosofia e educação e atuo como coordenador de gestão pedagógica do PIB de IFES. Minha carreira profissional, leituras e produções são influenciadas pelo pensamento filosófico crítico, especificamente a filosofia crítica moderna e pós-moderna. De modo que refletir convosco sobre esses temas do componente curricular, missão não somente familiar, mas prazeroso. De modo que é uma satisfação estar aqui contigo novamente. Nesse componente curricular, refletiremos sobre políticas e práticas educacionais ao longo da história da educação brasileira. Princípios orientadores, finalidades e objetivos da educação e do ensino. Também refletiremos sobre fundamentos legais da educação na Constituição e legislação de ensino vigente, e em particular a LDB. Um tema recente, e que não poderia faltar na nossa discussão, é o Plano Nacional de Educação, em vigência desde o ano passado para os próximos 10 anos. Além dos novos parâmetros curriculares e a reforma educacional nos tempos atuais, nas suas dimensões sociais, materiais e políticas. Em vista desses temas, é preciso considerar também, refletir sobre o financiamento e os fundos à educação. Gestão educacional, gestão democrática e projeto político-pedagógico. Considerem que política é uma prática social e da natureza de nós humanos, e com relação às políticas públicas, são um conjunto de programas e ações desenvolvidas pelo Estado, de forma integrada, entre entes públicos ou privados, que pretendem garantir determinado direito de cidadania. Toda política pública apresenta-se e desenvolve-se à sociedade em forma de programas e projetos, respectivamente, de forma planejada em sua execução, monitoramento e avaliação. Outra definição mais objetiva e que dialoga com essas percepções é a ideia de políticas públicas entendidas como Estado em ação. Enfim, continuamos nessa jornada formativa, onde abordaremos temas importantes para entender a prática educativa dentro da perspectiva das opções estruturais e de valores, que, como educadores, faremos diariamente. Certos de que não há neutralidade em nossa ação. Bom curso, bons estudos!